Música Oi 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 pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no video de hoje vou fazer aqui mais um Minecraft É verdade Zez no ultimo episódio de Minecraft Estamos aqui no... Plussy Fluffy Craft Eu nunca me recordo o nome mas pronto Estamos aqui no Skywars e os Skywars são uma grande porcaria Pois Hoje vamos ali para o Skyblocks Hum E pronto e depois temos aqui Já demos a volta a esta situação Bem agora estão ali Zez Para o Skyblocks Se não é Uhul Ela vai o Matines Peito maluco A contornar esta situação Olha O que? O que? O que? Agora que aparei aqui What the fuck's é serio O que? Já não perdes vidas por isso é na boa Agora nem não 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 nem não Skyblock Eu quero ir a única forma que tens para ser desta área é clicando no avelaca que se encontra dentro da casa lá ao fundo bem vindo ao tutorial skyblock, uma ilha com baú, uma vaca e como é claro uma arvore após criar tua ilha que já vais saber como vais para uma das coisas que deixes de fazer primeiramente é um gerador de cobblestone que se faz assim desta forma não te esqueças de fazer este buraco aqui tem um buraquinho após isto talvez devas pensar nas tuas plantações humm está-se bem, já pensei poderes fazer diversos desafios com barra desafios e talvez vender itens na loja para ganhar dinheiro para depois poderes expandir a tua ilha humm nice nice criando portais para poder explorar o nether criando farms de autoconsumo para poder sobreviver farms de autoconsumo? então como é isto é feito autoconsumo? ou para apenas construir uma casa relaxar pois tudo o que pensas em fazer realmente possível apesar de teres começado numa simples ilha voadora entrando nesta casa ok lembre-te utilizas a barra info para criares a tua ilha e para veres info detalhada sobre o skyblock e depois plucicraft tu podes repetir este tutorial com o barra do tutorial clica na palca a qualquer momento que utilizas a barra help curte curte caminho em frente de me estás a jogar banco loja crio uma ilha quer criar uma ilha quer criar uma ilha arena Esta fixa se as coisas por acaso estão engraçadas, não é? Por acaso esta fixa a cena de... O que é isso? Informador Ok Não podes fazer de todo tropas... Ok Começa a jogar Bora lá, quero uma ilha para mim Se cala logo, viva a tua ilha Matines Curto, minha ilha Comida de emergência Ah, isto é só isto? Ah, mas para tirar a árvore, não é? Ah, também não é que eu vou buscar a terra, pá Uh, isto queres ser malucos, não é? Não, isto esquece, isto está tudo f*** Não, não é? Não, não é? Não, não é? Este aqui, é um baú Ah, sim está bem Ah, sim, mas que vai? O que anda aqui, pá? Pô, nem se estava a ver, então, não mudou mais nada, só isto E a mais da merda, tá bem Ah, não é? Primeiramente, vamos fazer aqui, logo uma cena destas Ah Ah Ande Tá bom Uma... Uma crafting tablezita Acho que não há aqui né, crafting table não há aqui, bem, olha aqui uma crafting table, eita, o baú, vais partir o baú, o baú aqui, isto está aqui no meio, está mal, aqui no meio, vamos pôr aqui ao canto, pronto, agora, vamos plantar aqui, trabalho, né, agora, vamos fazer aqui o que, item gelo meu, que era a água meu, que gelo, what the fuck, não tenho de brincar com ele, isto aqui, aqui, curto, temos água, temos água, temos água, temos água, not bad, não é, not bad, a gente queria mesmo é água, agora, vou fazer uma pá, preciso de uma pá, uma pá, tá bom, 4, tá bom, vou fazer aqui uma pá, não é com isto, Matilde, what the fuck, é assim, uma pá, agora, temos a pá, o que é que está aqui para baixo, é isso mesmo, acho que Бoixon está aqui quem está aqui, acho que é o que me dá grande, meus, né, me dá grande, acho que era assim, não é, merda, não é, Teste de tapar isto, meu, qual é que estou assim, não tem-me-me- sides, no mundo é, Isso mesmo que eu quero aqui, o meu Cabo de Faunas, eita para a gente. Pedra. Merda. Era mais um, né? Fiz zero. Esqueça, vamos embora daqui. FONIX! Estás todo queimado, meu. Vamos embora, vamos embora, meu. Ah, agora é tal. Este cérebro é assim. Este cérebro é um gajo que tem que andar aqui a fazer estes cortes manhosos, né? Estes cortes assim manhosos. Pronto, basicamente é isso. Vamos andar a fazer estes cortes. Barra. Login. Bora lá, agora aqui outra vez. Estivemos... Para aquele lado. Não? Espera ai. Qual lado é que é? Pois, já temos de todo lado, meu. Ah, é aquele. Uma, uma na mesa! Isto é o que? Boa interrogação. Não é nada, só botar daqui e apanhar nada. Bem, já estamos a voltar aqui a este. Vamos então aqui ao da... Ao da... Ao da... Ao Ipixel, Zé. Ao Ipixel, Zé. Ao Ipixel, Zé. Ao Ipixel, Zé. Isto é o Matinas no Ipixel. Ui! Está bem da ficha aquela caveira ali, Zé. Isto é que a cena do Halloween, meu. Curto, 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 curto. Está muito a ficha, sim senhor. Eita puta, deixa eu ver. Vamos lá ver. Está fixe, está fixe. Bem, bora lá então. O que é que a gente tem para aqui? Para jogar... Temos... Build Battle, Paintball, TNT Games, Turbo Kart Racers, Cops and Creams, Warlocks, Blitz, Smash Heroes, Sky Wars, Sky Clash, Mini Walls, Speed UHC, Arcades, Mega Walls, UHC Champions, Arena Brawl, Walls, Quake Craft, Vampires Z e Crazy Walls. Ok. Bem. E aquele lado ali é o que? Meu. Estava de saber o que é aquele lado. Só naquela. Ah. Que lado é este lado? Ah mesmo, Zé. Eita pá. É isto. Uuuuuh. Patinagem artística. Click. Ah, putz. NPC, putz. Mano Lobby. Blood Survival Games. Wals, Point Balls, Blitz, 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 Blitz. Ok. Está engraçado, está engraçado. Por acaso este Lobby is assim curto bem dos Lobby is assim. Musique Mega Portal e tudo. Muita fixe, moca a ver se. Oh meu la la. Vá. Bora lá. Zé, vamos começar aqui pela esquerda. A Pixel Tutorial. Freedale. Eu estou nele. Ah. Ai o que é isto? Esta fixe? Ah, esta engraçado isto, esta engraçado. Bem, vamos aqui ao Free Building. Vamos aqui para o Free Building. Vamos construir qualquer coisa. Oh, esta a começar e tudo. Ai não, arranca e não faz as boas. 5 segundos. Bora, bora. Come on, come on. Super Heroes. Clock. A mouse. Ui, um rato. Ora bem, o rato é cinzento. Por exemplo, são os olhos pretos. E vou fazer Tommy Jerry. Isso é que era. Tommy Jerry. Não, não vou fazer Tommy Jerry. Bem. Bem, um rato. Um ratinho. Um ratinho. Ah, não. Assim não. Oh merda. Estava a fazer porcadinha. Um ratinho. Acho que vou fazer assim. O nariz do gajo. Ah. Estás todo queimado, não é? Isto é um rato aonde, meu. 級a wow. Penca do gajo. É um rato. Isto é um rato aonde, meu? Wtf meu Que rato rato é este Sério que fui-me calhar esta merda Oh Jesus um rato Um rato Quem é que teve esta ideia Estupar estupida Por um rato Olha para o dedo do rabo Do gajo Hehehe Que rato Agora vou fazer tome a Jerry pequenino Não tenho tempo Tome a Jerry Uma patinha Uma patinha Uma patinha Calma O meio do gajo é tipo creme Ahhhh Pua 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 Mete esta cena aqui Um dois Vamos fazer as arelhas do gajo. Quase tinha umas arelhas de boda grande, não é? É, mais uma assim para o lado. Mas não é? Bem, aqui... Mete-se os orlinhos. Não era esta, mas era esta. Sem os orlinhos. E agora vou fazer as arelhas dele. Estás todo queimado assim. Ah, umas arelhas assim. Estás de brincar? Estás de brincar. Ai, que cagada maluco, meu. Ai, que cagada os orlhudos. Que este gajo vai ser, meu. Wtf, meu. Estás de brincar. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.